Música Máquina extrai e hospital referência Eduardo Ximenez Bocão, avaria durante Tinantolona. Ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo, a la visita do hospital referência Eduardo Ximenez Bocão, o dejare diretamente condição no desafio no hospital enfrenta. Durante a visita, o governante identifica o problema no hospital, o dejare o máquina raiz e o avaria clorona, o dejare o médico atorralo a análise do paciente cirane moras, mas o dejare o caderno do indoron. Diretor da Administração de Finanças e Logística, Simão Soares, informa que o dejare o problema no hospital, o dejare o problema da máquina raiz e o avaria, também o dejare o paciente tem que transferir para ele. Ministra de Saúde Odete Maria Freitas Belo responde, que o dejare o maquina raiz e o avaria, o governante promete que o tempo vai dar, se está o falo em maquina fung. Máquina raiz e salão atendimento do paciente, o município baukau, Lauteim Noviqueque, Efigênia Babu, Lamberto da Silva, GMN.